Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 8 de agosto do domingo, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 6, versículos 41 ao 51. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a revelar qual a mensagem de salvação que o Senhor tem para o nosso dia com a leitura deste Evangelho. Estamos bem-vindos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vamos a leitura do Evangelho. Os judeus começaram a murmurar porque Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse aí não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como é que ele vem dizer, eu desci do céu? Jesus respondeu e lhes disse, parem de murmurar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que escutou o Pai e aprendeu dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram uma nada no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Para que não venha a morrer quem dele comeu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha a vida. Meus irmãos, esse Evangelho nos traz o coração de Cristo desejoso de que naquele tempo, desde já, os judeus fossem entendendo como era a lógica da sua presença na Terra. Qual era a missão de Jesus na Terra quando ele acolheu o mistério da encarnação e ele se deu em favor à humanidade. Ele se deu em alimento à humanidade. Os judeus que tinham todo o letrado, que tinham ali o costume de se dedicar à palavra colocaram Jesus de uma forma onde se dizia que ele não era aquele a quem dizia. Ou seja, eles rebatiam as palavras de Jesus porque eles ficaram na superfície. A presença de Jesus não levou os judeus a aprofundar naquilo que já era conhecimento que eles tinham. E Jesus se utiliza disso para a defesa pessoal, não de si mesmo, mas da mensagem de salvação que o Pai escolheu quando ele viu o ano. Jesus quando fala diante dessa perseguição, diante desse ataque que ele aqui sofre, ele não fala como uma defesa dele, ele quer defender a mensagem de salvação do Pai. Ele convida os judeus a ruminar e entender, ora, os teus pais lá que escutaram, que comeram do maná, eles morreram. E agora o pão do céu que desceu para dar a vida em favor de vocês está aqui. E este pão vale unir vocês ao Pai. Quando Cristo fala isso, ele queria exatamente quebrar o coração dos judeus para entender a essência da sua presença ali diante deles. Nós que vivemos hoje seguindo a vocação que Deus nos deu, seguindo a missão que Deus nos deu, precisamos também nos refletir se de forma consciente ou inconsciente nós somos esses judeus que param na superfície e não aprofundam naquilo que é a palavra do Senhor, naquilo que é o anúncio do Senhor, naquilo que são as verdades de fé do Cristo para as nossas mãos. Nós conhecemos o Senhor, nos apaixonamos por Ele, seguimos Ele, mas conseguimos adentrar cada vez mais nesse coração pobre que reconhece que ainda não sabe o suficiente para que possa cada vez mais aprofundar e acolher as palavras de salvação e de verdade que o Senhor tem para nossas vidas? Como estamos nos colocando hoje, neste dia, com as lutas que passamos, com as provações que vivemos, com as tentações que vão da nossa vida, como nós respondemos dessa forma que Jesus quis aqui corrigir os judeus e pode também estar querendo corrigir o meu e o seu coração para que desçamos um pouco mais e possamos também acolher essa mensagem como um sinal de luz. Eu não posso continuar assim. Eu preciso entender que tendo Cristo como o pão que desceu do céu, que se dá a mim na Eucaristia, que se dá a mim nesta palavra que eu conheço nos dias de hoje para mudar toda a minha conduta, eu preciso dar um testemunho de que não fica na superfície, de que de fato aprofunda no mistério, porque acredita na palavra de salvação que Deus tem. Será que estamos fazendo esse compromisso sincero, reto, de entender uma palavra que Jesus fala, acolher nas verdades dela e deixar que o Senhor construa em nós o que Ele assim desejou como o Senhor? Façamos essa reflexão e um propósito de abandono. Talvez na nossa oração pessoal nós não vamos conseguirmos ter todas as respostas, mas façamos um propósito de, na oração pessoal, deixar o Senhor falar dos fatos. Perceba como é a sua postura, se você é um dia corrigido na comunidade, se você é irmão acolhida corrigido pela coordenação da casa, como você se coloca nesse processo de correção? Como você entende que tendo encontrado a Jesus, o que de fato você tem que mudar ainda de dureza, ainda de desobediência, ainda de maledicência, de conversas de fofoca, de murmuração? Façamos uma escolha de deixar tudo isso para trás, para de fato testemunharmos que encontramos o Cristo que nos une ao Pai, que encontramos a vida do Cristo e esta vida alimenta a nossa vida, porque nós deixamos ele ser o alimento, que desceu do céu e ficou entre nós. Ficou quando se encarnou e anunciou tantas palavras que para nós é salvação e ficou quando foi instituído na Eucaristia para que a sua presença dominasse as nossas vidas. Ficou para que nos comandássemos na Santa Missa e fosse morto o pecado, o hábito velho da vida antiga, para que tenha uma vida, Cristo sempre, tenha uma vida na presença dele. Ficou encarnado nos pobres, esperando o nosso coração testemunhar que o comandamos, porque vamos a um encontro da sua carne sofredora e queremos viver a cultura do encontro deste mistério com toda a humanidade. Façamos jus, façamos valer a pena, façamos realmente essa correção de Jesus chegar à minha e à sua vida, porque queremos uma vida nova e queremos que essa vida seja saborosa, não somente para nós, mas para a humanidade, a medida que ela possa ser útil, ofertada e alcance o que o Senhor quiser. Que Nossa Senhora possa assim nos ajudar, como boa mãe, a irmos até o fim nessa meta de santidade, de retidão, de escuta da palavra de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Deus nos abençoe.